Olá amigos, eu sou Roberto Navarro e eu quero falar com você sobre sua vida financeira. O quanto você tem evoluído financeiramente. Hoje eu escolhi um ponto bem bacana. Estava passando aqui pela International Drive em Orlando e reparei na roda gigante. A nova roda gigante de Orlando. Você já andou numa roda gigante? O que acontece quando nós andamos numa roda gigante? Você entra, ela gira, dá cinco voltas. Você tem uma diversão, paisagens bonitas, algumas pessoas se emocionam, ficam com medo. Uma vez andei numa roda gigante e tinha um parceiro ao lado com muito medo, pavor da roda gigante. Muitos se divertem com a roda gigante. Agora, no momento em que ela para, você teve uma diversão, ou teve medo, mas você desce exatamente no mesmo lugar que entrou. E a sua vida financeira? Você trabalha um ano, entra um ano, sai um ano. Como você tem evoluído? Será que você só está girando financeiramente? E continua no mesmo lugar? E pior, tem pessoas que trabalham uma vida e perdem. É interessante isso. Dentro do treinamento coaching financeiro, existe um exercício muito bacana chamado balanço pessoal. Onde você faz um balanço da sua vida financeira. E é interessante que ali você começa a refletir, e eu vou falar com você um pouco sobre isso. Você pega tudo o que você tem na sua vida, imóveis, dinheiro, todo o seu patrimônio, soma esse valor. E numa outra coluna você pega tudo o que você deve, as prestações que você tem, os empréstimos que você tem, todos os débitos. E vai sair um resultado, o que você tem de crédito e o que você tem de débito. E se o débito é maior que o seu crédito, que o seu patrimônio, significa que você trabalhou uma vida e mais perdeu do que fez dinheiro. E é interessante que muitas pessoas, às vezes, chegam para mim e falam Roberto, eu tenho 55 anos de idade, trabalho há 35 anos, eu não tenho nem onde morar, eu não tenho dinheiro, e eu não sei onde eu errei. Talvez você só esteja girando, cometendo erros financeiros. Você pode ter uma vida muito bacana em determinadas situações, com a família, se divertindo, mas enquanto isso, a sua vida financeira está um caos. E muitas vezes você pode até pensar, Roberto, mas eu não quero ser rico. Nós não estamos falando de riqueza, nós estamos falando de prosperidade. Porque como é que é a sua vida a hora que você chega na sua casa? Você tem as coisas necessárias e qualidade de vida para a sua família? Ou você vive vendendo almoço para pagar a janta? Tendo dificuldades financeiras? Não sabe como vai ser o próximo Mendes? E muitas vezes está contando com a sorte. Ter planejamento é fundamental. Agora, o que vai fazer você realmente ter sucesso financeiro? É entrar em ação. Agora, não adianta só a ação. Tem que ser uma ação correta. Para isso é necessário estudo, é necessário conhecimento, é necessário participar de seminários, ler jornais, revistas, desenvolver o seu intelecto, a sua inteligência financeira. A inteligência financeira, ela é desenvolvida da mesma forma das outras inteligências. Só que ela tem um termômetro. E esse termômetro é um número. Qual é o seu número? Monte agora o seu plano. Não só uma meta financeira, mas o plano para chegar lá. A sua evolução. Os treinamentos que você vai passar, a literatura que você vai ter, os seminários que você vai assistir. Tem muita coisa boa, gratuita também, que você pode participar. E comece, desde já, a separar parte do dinheiro, o seu dízimo pessoal, para um futuro bacana para você. Para você ter tranquilidade, ter paz financeira. Um forte abraço, muita luz, muita prosperidade.